Você gosta de promoção Você gosta de promoção O que você liga as ofertas daí A cada vez O que é isso que são Oferas com promoções Em diversos modos Já deixa o seu tempo O que é que o marco Nem na parte Então se eu não ver O que é que o interesse O custo que é A que é a minha vida E é a sua carta O que é que o amor Eu sorvendo Não é que o chico Já deixa o seu tempo Não se você Antes de você Até o marco O que é que o amor Só que o amor Eu pego Também Deixa a facção Já deixa o seu tempo Compartilha com todo mundo, para que lhe compre essas informações, para que deixe o seu mercado, chegue no meio, para mexer, para todos os sábados, as informações ai para todos vocês, o objetivo do nosso canal, é todas as áreas que é possível, que a sua pena, o menor preço, a gente pode falar de, o menor preço possível, esse emprego pode votar um grande barato com os melhores produtos, com as melhores qualidades, com as suas ossobrições, o agravamento de promoções, e a pena, 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 o que você vai ganhar em primeira mão, essas ofertas, as suas promoções, os preços baixos Conta pra mim, com as suas pés, com as nossas lojas do Atacadão Com as mulheres ouvintes agarrar, tem o ar, tem o conto, não esconda nada Desembro, ofertas, promoções, preços baixos Atacadão, supermarketing, atacar questões E ofertas, promoção e preços baixos Vocês tomam de comida barata, preços de qualidade, com o menor preço O Atacadão é cheio de promoção, ofertas, tem o menor preço E pra tu merece, seu trecinho camarada, pra todos Com as pessoas, com as mulheres, com as mulheres, com as mulheres Conta pra mim, como foi sua experiência com as nossas lojas Com a experiência feliz, agradável e demorável É isso mesmo, é promoção e Atacadão Pra todos vocês, meu povo Se você gosta de promoção, então não perca essas ofertas aí do Atacadão É isso mesmo pessoal, ofertas do Atacadão Supermarketing e Atacadista Pra todos vocês aí que gostam de promoção e preços baixos É isso aí, você gosta de promoções e preços baixos Então o Atacadão, Supermarketing e Atacadista Está com excelentes ofertas e promoções É isso mesmo E nós do canal estamos trazendo pra vocês aí em primeira mão As ofertas dos produtos aí que você mais vai adorar É isso mesmo, queijo e mussarela R$29,99 Olha que maravilha, tudo isso aí pra você Com o menor preço pra todos vocês aí pessoal Presulto cozido R$12,99 Lembrando que o Atacadista Atacadão é Supermarketing e Atacadista aí pra todos vocês aí pessoal É isso mesmo São ofertas desodorantes pra você tirar, né Abafar um pouco aquele cheirão São ofertas e promoção pra todos vocês Brilhantes, desodorantes aí Pra você ficar muito bem cheiroso ou cheirosa Limpa, limpa, bela pra todos vocês É ofertas e promoções E você aí três vezes tem julho pra todos vocês pessoal Então é sobre isso, é sobre ofertas, promoções e preços baixos O Whey pra todos vocês que adoram o Whey É muitas ofertas e promoções Preços baixos e economia pra todos vocês É uma batedeira elétrica pra você que quer bater óbvio, fazer bolo Geleia linear São ofertas pessoal Oferta com comida pro seu gatinho Leite pra sua gata São ofertas pra goções e preços baixos Pra o Whey pra você fazer suas receitas É isso mesmo Se você quer deixar sua roupa macia Conte o IP São ofertas e promoções É o leite direto da moça É isso mesmo Uma lasanha pra você que gosta muito de lasanha Aquela maçã verde pra deixar seus leites danquinhos Ou se você prefere a maçã hard É isso aí São ofertas, promoções e preços baixos pra todos vocês Conta pra mim o que você achou dessas ofertas Tá de graça ou não tá? Me conta tudo Tchau Tchau